Palabra para o Senhor Marinho Senhoras e senhores, autoridades e presenças, boa noite Com a vigência da Constituição Federal, provocada em outubro de 1988 A autonomia dos poderes constituídos foi ampliada expressivamente E como é do conhecimento de todo, a justiça eleitoral deixou de encorçar os vereadores Ficando este ato para a própria Câmara Convido o Senhor Joaquim Fragoso Neto para interinamente atuar como Secretário dos Trabalhos Faremos neste momento a chamada nominal dos vereadores eleitos Senhor José Marinho de Souza Senhor Marcelo Alves Pereira Senhor Joaquim Fragoso Neto Senhor José Fabiano de Souza Filho Senhor Sebastião Ferreira da Rocha Júnior Senhor Samuel, Sábio Samuel Pereira de Souza Senhor João Batista Santiago Senhor Márcio José Luiz Senhor Leônidas, o símbolo de Souza Júnior Cumprindo essa formalidade E verificado o cumprimento da lei orgânica e do regimento interno da Câmara Municipal de Pio da Água Convido o Senhor Vereador Marcelo Alves Pereira Para que em nome dos demais E com o braço direito estendido Profira juntamento oficial E com o braço direito estendido 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 Proberto cumprindo Dignamente o mandato que me foi concedido Respeitar a Constituição da República A Constituição do Estado A lei orgânica do município E o bem-estar da população Neste momento eu convido agora A todos os senhores vereadores Que ao serem chamados Venham à frente Até o microfone Né, Maria? Estendam o seu braço direito E cumpram o juramento Assim dizendo Assim o prometo Ok, Maria? Vamos lá Começando pelo senhor José Marinho de Souza Assim o prometo Senhor Joaquim Fragoso Neto Assim o prometo Senhor José Fabiano de Souza Assim o prometo Assim o prometo Senhor Sebastião Pereira da Rocha Júnior Assim o prometo Senhor Sábio Samuel Pereira de Souza Assim o prometo Senhor Márcio José Marinho de Souza Márcio José Marinho de Souza Assim o prometo Senhor Márcio José Miguel de Souza Assim o prometo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste momento a Câmara Municipal elege em sua mesa diretora, presidente, vice-presidente e secretário. Na data de hoje, às 13 horas, a Câmara Municipal, os vereadores, em cumprimento a esse requisito legal, elegeram por unanimidade a seguinte mesa diretora da Câmara Municipal para o mandato de 1º de janeiro de 2017. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL